No ar, no radar, radar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade, radar de notícias, radar de notícias, radar de notícias. Véspera de sexta-feira, 13, comigo aqui no estúdio, Rabi Kalil, bom dia. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia, do radar de notícias. Você fica esperando ver que cor de camisa que eu venho para imitar, né? Olha, e não combinamos, hein? Apesar que o meu está um azul mais, né, mais assim, forte, digamos. De madrinha de casamento. Madrinha? Como é que é, Carla? Serenity, é isso? Azul serenity? A Carla não sabe, a Carla também é uma... Madrinha? Não, a madrinha você me derruba, pô. É, madrinha de casamento, azul serenity. Sabe que esse azul aqui nas câmaras, ele fica bem, né? Ele fica bem, ele fica bem, ele fica bonito. Pô, a nossa live teve audiência ontem, rapaz. Teve, repercutiu, olha, você está de parabéns pela ideia que você teve. Receber muitos, muitos WhatsApps, inclusive no Facebook. E sabe um detalhe interessante que eu percebi, Pedro? Ligue aí. Muitos candidatos que nós acabamos citando aqui, que vêm, inclusive, fazendo campanhas bonitas, utilizaram, estão utilizando o nosso vídeo, o momento da fala. É, estão utilizando, e utilizando o momento da fala, eles editaram, e usando, compartilhando em suas redes sociais, mostrando que a campanha, ela está bem nessa reta final aí, utilizando o programa. Foi muito bacana. Bom, vamos lá. Ontem, eu e o Rabir Calil abordamos 14 partidos políticos, né? Isso. E hoje nós temos quantos partidos? Bom, primeiro, pode falar. É, 12, hoje mais 12. Só que assim, como você disse no programa, finalizando, ontem a gente acabou não se falando, porque a lista, ela foi elaborada devido a essa correria, Pedro. Foi elaborada 11h30 da noite, já estava muito tarde para a gente conversar, mas foi feito uma análise bem mais profunda e vale reforçar e salientar, deixar registrado, Pedro, que são projeções, a gente não fala aqui quantas cadeiras que o partido vai eleger, é sempre bom deixar registrado. É chute. É, são chutes e é pelas campanhas que nós vemos das ruas também e pelo nome que nós conhecemos dos candidatos também. Bom, ontem eu falei que certamente alguns partidos não farão cadeira, não vão eleger vereadores. O Rabir Calil arrisca aqui três partidos, é isso? É, eu arrisco três aqui. Eu vou arriscar mais, mas tudo bem. Não, os de hoje, né? Os de hoje eu arrisco três. Você está arriscando o PL, não foi isso? O PL, o PL eu acredito que não fará. Mas tem candidato a prefeita? É. Adriana Afonso? É. Mas eu não puxo a vota para a gente. Acredito que não fará. Que não fará. Não tem nenhum candidato de expressão lá? Não. Não acredito que não fará. É bom. Na chapa não vejo nomes expressivos também. PMB, o Partido da Mulher, é isso? O Partido da Mulher Brasileira. É, eu acho que vai repetir 2016. Na última eleição também não fizeram, não elegeram nenhum vereador. Inclusive, havia a ex-vereadora Verinha Souza, no PMB. Teve 3.700 votos. Deixou de ser reeleita porque não atingiram o quociente eleitoral. Foi bem votada, né? Foi bem votada. Não atingiram o quociente eleitoral. E a previsão, a tendência é que novamente o senhor não faça cadeiras. E o PMN? PMN. Teve aquela confusão lá com o Mossoró. Ixi. Lembra? Lembra. Com o Cícero Mossoró. Na convenção, fica daqui, fica dali. Uma confusão danada. Isso acabou prejudicando o partido também. E eu acredito também que não faça... E o PMN já foi um partido forte agora, né? Foi. Foi. Se eu não me engano, foi o partido que foi eleito pela primeira vez o doutor Lércio Santos. É. Eu lembro disso. É. Se eu não me engano, o doutor Lércio Santos foi eleito pela primeira vez pelo PMN. O PRP subiu, Rabir? PRP? É, virou o quê? O PRP foi incorporado. Por quê? O PRP foi incorporado, não me lembro... Não me lembro. Não me lembro. Não sei se foi pelo poder. Bom, vamos aqui para o Grupo da Morte, aqui também, no Republicanos, hein? Eita, partido complicado, hein? Partido do candidato a vice na chapa do prefeito Gutt. Que tem a esposa Vanessa Jesus. Desponta como uma das mais votadas aí também. A Clarinda Tinoco é a ligada à Igreja Universal, não é isso? É. Olha, é importante as pessoas... O nome dela é Carlinda. Carlinda, Carlinda, é. Carlinda. Carlinda. É importante as pessoas saberem disso. Carlinda Tinoco. Isso não é nem data chute. Não é nem data chute. É, o candidato a Universal em Guarulhos sempre é bem votado. É. Né? Todos que... Mas quando perde o apoio da Igreja também, rapaz... Nem irmã do Edir Macedo foi eleita em Guarulhos, hein? É, teve uma... Teve uma peculiaridade ali. Na realidade, a Igreja, ela tentou uma estratégia de eleger dois vereadores na ocasião. Se eu não me engano, foi em 2008. Lançaram a Edna Macedo e o então vereador Marcelo Albuquerque. E se você pegar a votação de ambos, um teve 3.500 votos, outro 3.300. É o reduto, é o número de votos da Igreja Universal e ambos ficaram de fora. Mas na época se falava que ela não tinha o apoio do Edir Macedo. Eu acho que... Apesar que hoje ela é deputada, né? É deputada. Deputada estadual. Deputada estadual. Bom, Carlinda Tinoco, Vanessa Jesus, Rogério Santos, ex-secretário adjunto de esportes, é isso? Esportes. Secretário de esportes. Tem o apoio de quem? Do xerife? Tem, tem o apoio do xerife, teve mais de 2.000 votos na última eleição. É, já foi testado. Já foi, se eu não me engano, pelo Democratas, teve uma boa votação, vem bem também, viu? A ex-vereadora Helena Sena, quantos votos na última eleição? Ela teve mais de 2.000, teve mais de 2.000 votos, teve 2.200, se eu não me engano, vem bem também. E aí você colocou aqui, pode ser uma surpresa ou uma decepção, capitão Fabião. Aí é uma incógnita também. Incógnita. Ele é, vamos dizer, igual o do PP de ontem que nós citamos, o Lucas Sanches. É. É uma incógnita. Pode explodir como pode ser uma decepção também. Apesar que os jornais falam hoje, interessante, que a onda de direita está sumindo, hein? Está aí. Estou enxugando. Está aqui, ó. O eleitorado de direita, capitais do país não devem repetir onda de direita. Guarulhos é uma cidade metropolitana, né? Então, aquela onda de fazer arminha com a mão, sabe? Bandido bom é bandido morto, essas coisas. Foi enxugado. Está perdendo impacto. Está dando uma enxugadinha. Eu concordo com você. O capitão Fabião ou vai ser uma surpresa ou vai ser uma decepção. É. É uma incógnita, vamos dizer. É uma incógnita, é importante salientar que essa incógnita temos três dias para descobrir. Três? Três dias. Hoje é quinta. Domingo? Sexta, sábado. Ah, bom. Domingo à noite é engraçado. Domingo à noite não vamos saber disso. Agora, vamos para o PSOL. Você só colocou um, o atual vereador Edmilson Souza? É o que deve despontar lá no PSOL. Ele deve vir bem. Eu acredito que o PSOL deva, inclusive, fazer uma cadeira. Eu acredito no voto de legenda. Também acho. Também acho. O PSOL sempre é um partido organizado. O PSOL se organiza bacana. Né? Aqui. Inclusive, fazer um detalhe interessante. Em São Paulo, pelo desempenho do Boulos, na capital, vão fazer uma, farão uma bancada bacana lá, viu? Impressionante. O PSOL em São Paulo, deixar registrado aqui também, deverá eleger em São Paulo vereadores lá com 12, 15 mil votos. Com votação baixíssima. Bom, vamos para o PSC. É uma disputa equilibrada aqui também. Aqui a briga é boa aqui também, né? O PSC. Nós temos o atual vereador Pastor Anistaldo, que é ligado à igreja, né? Vem bem, viu? Vem bem. Vem bem. Está fazendo uma campanha bonita o Pastor Anistaldo, viu? Nós temos também o Geraldo Celestino, que não é mais vereador, é o primeiro suplente, né? Ficou exercendo a vereança. Engraçado. Doutor, o do Geraldo Celestino, permita-me fazer uma observação, eu vejo ele nesta campanha, uma campanha mais encorpada do que da última, de 2016. Olha, eu conheço o Celestino desde 1988. Eu acho que é a melhor campanha da carreira dele. Olha, está vendo? Então a minha percepção foi válida. Você vê. Você vê. A gente tem esse feeling das ruas. É porque é o seguinte, como ele perdeu a última, dessa vez ele está mais... É, ele sente o candidato. Porque ele perdeu a última com o mandato. Então. E hoje ele está sem mandato e você percebe, você sente uma campanha mais encorpada. Ele está mais aguerrido. Tá, tá. Campanha bonita. Campanha bonita. Vou falar aqui a Claudinha Papoto, filha do saudoso prefeito Papoto, já foi testada também, Já foi. Teve uma boa votação na última eleição, passou de mil votos também. Vem bem também a Cláudia Papoto. Agora aqui não conheço. É pastora Dalberto Cardoso, é isso? É o irmão do Joel Bonfim. O irmão do Joel. O Dau. É o Dau. O Dau, o Dau, não sei... É Dau. É Dau, né? É Dau, um amor de pessoa, viu? Um amor de pessoa também. O Dau também vem, ele vem bem. É uma surpresa aqui também, viu? E o Ronaldo o quê? É o Ronaldo Batista. Ele é de Cumbica. Ele teve na última eleição 1.500 votos. É um menino jovem, sabe fazer campanha. O Ronaldo, ele está fazendo uma campanha muito bem organizada. figura aí entre os cinco mais votados no PSC. Eu vejo o Ronaldo fazendo uma campanha bonita, organizada. E é bom de voto. Menina, é bom de voto. Ele tem um time muito aguerrido, o Ronaldo. O PSC, agora eu me lembrei, Rabi. Eu acho que foi o primeiro partido a se aliar ao Guti em 2016, não foi? Quando o Guti tinha 4%. Lembra disso? Lembro. Eu lembro. Eu lembro, inclusive, fazer justiça aqui. Eu encontrei, eu havia encontrado com o Evangelista Nascimento, na Assembleia, há 4 anos. E eu disse a ele, eu falei, Nascimento, vocês irão com o Guti mesmo? Ele falou, ah, vamos. O pessoal acabou optando por apoiar o Guti e tal. E hoje, o Evangelista Nascimento é deputado estadual pelo PSL. Você acredita? Foi eleito pelo PSL e ele estava certo na ocasião. Vamos lá para... Só para fazer uma observação, Pedro. Ontem, o vereador Betinho Acredite, ele me ligou. Sim. E só para fazer, a pronúncia da esposa é Gladys. Gladys. É Gleides. Não é Gleides, nós falamos aqui como Gleides. Então, é Gladys Betinho Acredite. Então, é Gladys, então, vereador, estamos fazendo a correção aqui. É Gladys Betinho Acredite. E, complementando, ele deixou de ser lateral esquerdo. Ele falou que não vai conseguir. É verdade. Ele vai ser volante agora. Volante. Eu lembrei do Ardoni que falava que sobrou do centroavante, hein? Ele falou, o Betinho agora vai ser volante. Bom, vamos falar da rede. A rede faz vereador? Difícil. Difícil, hein? Difícil, difícil. Também vai para... Não fez. Eu fui o primeiro a falar em 2016 que não faria e não fez. Eu vou colocar nessa coluna do meio. A rede para a coluna do meio. Lembra da zebrinha? Lógico. Não fazia? É, coluna do meio. Então, vamos colocar na coluna do meio. A rede vai para a coluna do meio aqui. Correia do Mel. É um defensor da causa animal. Da causa animal. Ele sempre foi bem votado. Já teve voto. Não teve voto. Já, já. Sempre passa de mil votos também. É. Correia do Mel. Sempre defende a causa animal. Se eu não me engano, ele é militar também. Não sei se se aposentou. Bombeiro. É bombeiro. É bombeiro. E é da causa animal também. Foi bem votado. E está lá na rede. A audiência está boa. Como tem gente curiosa em Guarulhos. Ah, é? Está boa a audiência? É mesmo? É, 8 horas e 15 minutos. Aí o PC do E. Marisa de Sá já foi vereadora pelo PT. Isso. Quantos votos? Isso. Ela teve mais de 3 mil na época. Forte. Aí eu acho que quando ela deixou de ser vereadora, ela teve, se não me engano, 2,800, se não me engano. Acho que ela não foi reeleita por causa da chapa, né? Da chapa. Que aí o corte foi alto. Mas ela não deixou de ser bem votada. Ela foi bem votada. O colonato não era do grupo dela? Era. Era, né? Era. 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 Era do grupo dela. Bom, o PC do B tem candidato a prefeito, que é o professor Aureal Brito. Professor Aureal. Professor Aureal. É uma incógnita aqui também, viu? Não sei se o partido faz também, é uma incógnita. É uma incógnita, é uma incógnita. Vai para a coluna do meio. Partido Novo, também tenho dúvida se faz vereador, hein? Não faz. Não faz. Não vai fazer. Não vai? Não vai fazer. Não vai fazer. Lançaram, se eu não me engano, registraram 11 candidatos. Só? É. 11 candidatos. Não vai fazer. Tem aqui o Ricardo Meirelles. Olha, o Novo. Queria até fazer aqui. É importante. Eu acho que, a nível federal e estadual, eu acho que o critério que o Novo adota é um critério bom, válido, bacana. O critério de, tipo, um estilo de um vestibular para... De uma contratação. É, eu acho um estilo bacana que eles fazem, entrevistar, ver o candidato. Acho que é bacana isso. Mas, a nível estadual, eu acho que esse critério, ele prejudica o partido. Dificulta. Porque você não consegue votar. Porque cada município tem a sua peculiaridade. Tem a sua característica, vamos dizer. O Novo aposta no voto de legenda. Pode até ser que aconteça. Mas, para alguém ser eleito pelo Novo, terá que ter, no mínimo, 1.500 votos. Isso. Não é isso? É isso. 1.500, 1.600, por aí. Então, não sei se consegue, algum candidato consegue passar pela cláusula de barreira. Eu citei dois aqui. Ricardo Meirelles. Ricardo Meirelles, um nome bom. Um nome bom, faz uma campanha legal, bacana. E o Evanildo Jabá, já foi candidato. Já teve, já passou, já passou. Grande amigo, é telespectador, inclusive, do seu programa Assido. Quantos votos? Ele já passou de mil votos, já. Se não me engano, teve uma outra que teve 700, 800 votos, o Jabá. É um telespectador Assido aí. Tem uma menina atuante ali no Novo. Como é que é o nome dela? Izawa? Gabriela Izawa, é isso? Gabriela Izawa. Ela é ativa nas redes sociais. Pode ser uma surpresa. Também, também. Outra incógnita. Outra incógnita também. Vamos lá, vamos para o Podemos. Aí, vamos ver quem é que pode. O vereador João D'Arcio. Quem é que pode, quem é que se pode. Aqui na live pode. Pode? Pode. Pode, então podemos. Como você falou ontem. Ainda hoje, que eu estou meio fã em outro, dá um poder. É dois malucos na internet. É, então. João D'Arcio, vou ser sincero, hein. Para mim, a melhor campanha do João D'Arcio é desse ano também. Bonita. Bonita. Eu nunca vi fazer campanha tão bem feita. Bonita. João D'Arcio, João D'Arcio bonito. Quem é que ele arrumou ali de coordenadoria? Olha, eu vou ser sincero aqui, viu. O João D'Arcio está fazendo uma campanha igual a ele. Bonito. Bonito. Não, não. O João D'Arcio, ele é todo... Elegante. Ele é elegante, ele é elegante. Ele é um vereador elegante, todo sempre na estica, educadíssimo. Metrosexual. Ele é um gêntel, mano. O João D'Arcio é um gêntel, mano. E ele estava fazendo uma campanha. Olha, se eu não me engano, ele foi o primeiro, junto com o Miguel Martelo, ambos foram os primeiros a colocarem o conhecido Wind Banner nas ruas. É. Ambos foram os primeiros. Material bonito. Olha, eu tive a, vamos dizer assim, a coragem, a pachorra, de parar o carro. Porque eu sou curioso, viu, Pedro? É mal de jornalista? Sim. Eu parei o carro para descer. O material tão bonito para tocar no material. O tecido, rapaz, de primeira qualidade, viu. Olha o João. Eu não sei quem é que está ajudando o João D'Arcio nessa campanha, mas o coordenador é bom. Não sei quem é. Quem ajuda muito o João é o braço dele, tem o Tiago, que é o irmão dele, o irmão Caçola. É, o braço do João. Não conheço. E tem também o Igor, o Igor Nade, que também ajuda também, um grande amigo também, que é o pessoal que sempre lá. Ah, e tem o Rafael também. E tem um detalhe também, né? O João D'Arcio conseguiu o apoio de toda a família Pompeu, menos o Dacinho. Menos o Dacinho. O Guto. O Guto. O Guto, o Guto Pompeu. Ah, tem o ex-secretário do Desenvolvimento Econômico, o Teodoro. Não, ele está com o timinho... Ele pegou toda a família Pompeu, com exceção do Dacinho, que é contra, e bem contra. Do João? É. O Dacinho é contra o João? Boa, você não sabia? Eu não sabia, estou sabendo agora. Por causa dos primos. O Dacinho está contra tudo também. Por causa dos primos. Comigo está tudo bem. Comigo também. Mas o Guto Pompeu, inclusive, mandar um abraço para o Guto, um jogador de pôquer nato, viu? É mesmo? É. O jogador pôquer nato vai, inclusive, jogar com a gente depois da eleição. Bom, aí você colocou aqui o José Augusto Pinheiro, que foi o mais votado em 2016 pela rede, não é isso? Exato. Jornalista, radialista. Exato. Foi bem votado. Passou de mil votos. Passou de mil votos. Tem o apoio do Valdir Carleto. José Augusto? É. Não sabia. Tem o apoio público do Carleto. É um sujeito bacana. Bacana. Sujeito bacana. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Samuel, aí é que tal. Samuel Silingardi. Muito qualificado também. E era braço direito do João Nárcio. Isso. Não é isso? Isso. É servidor público de carreira, não é? Isso. Isso, isso. Está fazendo campanha interessante também. Bonita. Vejo muita coisa do Samuel também. Bonito. Conhece. Sabe fazer campanha. Eu vejo também muito o Wind Banner dele espalhado aí nas ruas. Ele também vejo ele muito nas redes sociais. Está fazendo uma campanha bonita também. E aí veio o ex-vereador Bodão. 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 Foi vereador. Foi, foi. Foi vereador, se não me engano, dois mandatos. Não sei se três mandatos, mas eu acho que dois. Inclusive, quem era do grupo político do Bodão era o Romildo, não era? Romildo. O Romildo, se não me engano, foi assessor do Bodão. Foi, foi assessor do Bodão. É. É. Foi assessor do Bodão. Esse aqui eu não conheço. Léo Saldão. É a primeira vez candidato. Léo Saldão. Só quem anda pelas periferias, pelas comunidades, é que conhece bem os candidatos. O Léo Saldão pode ser uma surpresa. Ele vem bem. É um menino trabalhador. Faz uma campanha bacana. Numa região mais distante do centro da cidade, Léo Saldão, ele pode surpreender também. Vem com uma votação bacana. Aí você colocou o Avante aqui, o Avante faz candidato, ele é vereador? Não vai fazer. Não vai fazer. Difícil, hein? Coluna do meio, vamos colocar aqui. Coluna do meio. Coluna do meio. Avante. Mais para o viés negativo. Essa live, Pedro, produção, essa live vai ficar salva no... Do YouTube. Carla Ramaciotti. Vai ficar salva? Então me cobrem aí na segunda... No domingo à noite. Eu também acho que não vai, não. No domingo à noite, pode me cobrar aqui. No domingo à noite, pode me cobrar. Não vai fazer. Aquele menino que era presidente do Avante, não saiu o candidato, onde é que ele está? Que era presidente do Avante? É. O Wagner? É. O Wagner, ele está no Cidadania. Mas não saiu o candidato? Não, não. Está ajudando lá no Cidadania. Inclusive, não só o Wagner, como o Humberto também, que era do Avante. E mandar aproveitar e mandar um abraço para o Milton Severo também, que está lá. Na verdade, o Milton Severo... Eu estou fazendo a rua e o Milton, ele praticamente é o presidente em exercício. A piada pronta é que o Avante para o Wagner foi o retrocesso. Mas o Wagner, olha, eu vou te falar uma coisa. Ele estava montando o time bacana, que ele trouxe o time que estava no Avante para o Cidadania. Bom, você colocou aqui o Adenor de Souza, meu amigo, conheço. Conhece, né? Ator global, ator global. Ator da Globo. Ator da Globo. Era da Guarufone, não era a empresa dele? Isso. Eu não sei se ele continua lá no centro, acho que ele continua lá. Em frente à Praça Getúlio Vargas. Ainda tem na Câmara ali? Isso, isso. Eu só não sei se ele continua lá. Eu vi uma plaquinha dele lá na frente, se me entende que ele... Ele não tinha uma casa noturna também, ali perto da UNG? Ele faz tempo, né? Como é que era o nome lá? Faz tempo. Tinha redonda, sei lá o que. Faz tempo. O Adenor. O Adenor vendeu muito o telefone, sei lá, para o Ardoni. Rapaz, meu Deus do céu. Olha só. Olha só. O Adenor tinha uma empresa agora, o Fone, ali em frente à Igreja do Rosário. Ele lembra? Mas depois ele veio para a Praça Getúlio Vargas. Ah, sim. Em frente à Praça Getúlio Vargas também. Não sei se ele continua aqui, o Adenor. Foi candidato. Ele teve em torno de mil votos, se eu não me engano. Para mais ou para menos. Quantos votos? Mil, em torno de mil. Mil e pouco. Só para não cometer injustiça. Acho que numa eleição ele passou de mil, na outra ele teve 700, 800. Só para não cometer injustiça. Agora vamos para o Turbulento PSL. Turbulento PSL. Não, mas a Turbulência... Parecia um campeonato de cuspe esse PSL também. Putz. Não é? Vamos falar melhor. Na live a gente pode falar aqui. Ô, Raios. Aquele Luciano Bivar também, o presidente nacional. Qualquer nota, hein? Qualquer nota para ele. Peraí. Peraí, cara, eu faço uma briga para ser candidato a prefeito no partido. Aí eu consigo. Né? A justiça e o partido me dão as condições e determinam que eu sou, eu tenho o direito de ser candidato a prefeito. Depois de tudo isso, eu viro e desisto. Foi isso que aconteceu? Foi? Foi isso? Ele foi buscar o auxílio emergencial. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O nome dele aparece no auxílio emergencial. Pelo amor de Deus. Aliás, eu quero registrar aqui que aquela candidata, Cláudia Castaldelli, ela nega que tenha recebido o auxílio emergencial. Então, alguém usou o seu CPF. Porque o seu nome consta na lista oficial do Tribunal de Contas da União. Não, pode ter acontecido, né? Pode. É bom, você citou dois nomes aqui que eu conheço. O vereador Moreira. O vereador Moreira. Porque o nome dele não é Moreira, mas o apelido é Moreira. É. É. E o Antônio Patrício Raios, é o português. Raios, doutor Antônio Patrício, grande amigo, médico, grande amigo. Ele faz uma campanha bonita também, está fazendo uma campanha bonita. Ele está com um comitê ali ao lado do supermercado, na Praça Quarto Centenário ali, na Praça dos Estudantes, ali perto da Monteiro Lobato. Pera, que praça é essa? Não, ali perto do IP Mercado, ali na Tiradentes, atrás do hotel do Bristo, ali da Guardo Center, ele está com o escritório bem na esquina ali, eu confundi o nome. Ali é Quarto Centenário. Quarto Centenário, exatamente. Atrás do Guardo Center? Isso, Quarto Centenário. Eu sempre confundo a Praça dos Estudantes com o Quarto Centenário. A Praça dos Estudantes é do Conselheiro. Exato, a Conselheiro Crispiniano. Isso, exatamente. A Praça, ele está com o escritório lá, está com o time bem organizadinho. Eu tenho acompanhado ele, inclusive, nas redes sociais. Olha, o doutor Antônio Patrício, a campanha dele, ele é bem organizado. Sabe onde eu vejo muitos carros adesivados dele? Ali perto do Noneto, não sei porquê. Do Noneto? É. Vários carros adesivados. Olha, deve ter algum... Eu acho que o pessoal dele almoça lá. É difícil, porque, não sei, é bacana até ouvir isso, até pra ele saber disso. Porque a região dele é mais ali pro tabuão e, por ser médico, ele não tem uma região específica. É uma campanha pulverizada. O doutor Patrício, grande jogador de pôquer, né? Jogador de pôquer, jogador de pôquer. E esse é centroavante também. Centroavante. Centroavante, ele é centroavante de bico. Ele faz muito gol de bico. Bica, ou eu? Ele bica, ele bica. Ele faz gol de bico, ele chuta de bico. A campanha é bonita. O PSL só tem um problema. Fica na dúvida. Fica na dúvida. O PSL vai pra coluna do meio. Eu não sei se consegue fazer... É, talvez, talvez haja o residual do 17 do Bolsonaro. Talvez. Isso, isso, isso. Isso. Depois que ficou definida a situação jurídica, depois que o PSL voltou para o grupo da Fran Correia, aí parece que deu uma acalmada, né? Deu uma acalmada lá. O pessoal acabou começando a fazer uma campanha melhor e mais sossegada, né? Mas teve as perdas, por exemplo, do doutor Eduardo Camei. Verdade, o Camei. Teve a perda do doutor Eduardo Camei. E isso acabou prejudicando a chapa. O partido faria, realmente. Mas alguns candidatos desistiram por causa do imbróglio, da bagunça. Isso. Então, assim, eu acho que ali pode se fazer o vereador. E se fizer um, eu acredito que nessa briga aqui, está na briga entre o doutor Antônio e o Moreira. Eu, se fizer uma apostinha aqui, eu aposto no doutor Antônio. Agora, o Rabir, minha opinião pessoal, hein? Ali no Republicanos, é briga de foice no escuro, hein? É. A briga boa, rapaz. Aqui é uma briga boa, hein? O que é isso? Aqui é uma briga boa. Imagina durante a apuração como é que vai ficar o... Aqui você tira a Carlinda. Você tira a Carlinda que ela desponta. Então. Aí você vê, porque o Republicanos, ele fará mais de uma cadeira. Então, a primeira... A probabilidade, velho. É. A probabilidade... Vai calcular duas. Vai fazer. Vai fazer. Então, você tira a primeira aqui, que a Carlinda, ela vai despontar. Mas aí você vê a briga depois, rapaz. É. A briga de foice. É. Duelo de titãs aqui também, viu? Duelo de titãs. Você pega a Vanessa, o Rogério. Aí vem aqui a Tereza. Aí vem a incógnita também do Capitão Fabião. Se vem com voto, se não vem. Para mim, esse Capitão Fabião cometeu um erro, rapaz. A hora que ele mudou de partido. Ele estava no PSL. No PSL ele está aí. Se ele tivesse ajudado a manter o PSL lá, com a Fran Correia, estruturado, né? Poderia ser o primeiro aqui. Poderia ser o primeiro. Concordo. 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 Veremos. Veremos. Pô, 30 minutos exatos, hein? 31 minutos. Obrigado, Rami Calil. Pô, eu que agradeço. Pedro Notaro. Expectativa para o Ibope. Amanhã. Amanhã. Expectativa para o Ibope amanhã. Domingo, as eleições. Vem aqui comentar comigo, amanhã e bota. Amanhã? Amanhã está bom. Estaremos presentes amanhã. Continua nessa live especial. E até amanhã, a partir das 7 horas, hein? O Radar de Notícias amanhã. Até lá. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n